O disco que marcou a minha adolescência, The Barsch, Todo Esse Amor, passava na rádio, né, então essa música fez muita parte da minha adolescência, infância, no geral, assim, é romântica, mas é uma música maravilhosa. É de 1982 e tal, eu tinha dois aninhos ali, mas eu só fui saber o nome dessa música quando eu já tinha uns 15, 16 anos já, por isso que foi parte da minha infância e adolescência. O disco que todo DJ precisa ter, precisam ter, se vocês não tem, vocês precisam ter esse disco, certo? Beat Street é o primeiro filme que eu vi na minha vida sobre os quatro elementos do movimento hip hop, o mais perfeito, impressionante. Em 84 o cara fez uma parada que não saiu da atualidade, até hoje, sabe? Então eles fizeram a trilha. Esse aqui, acho que tem dois ou três volumes, eu tenho esse aqui, tem o capa rosa, que eles falavam, né, e o capa amarela. Eu tenho os dois, mas esse aqui é o que eu gosto mais. Vou botar uma trilha, assim, que quando eu dançava a break eu era jovem, né, então eu arriscava, mas essa trilha fez muita parte, assim, da minha vida e eu... Esse disco todo mundo, todo DJ tem que ter, tá? Demais isso. Vocês tem que ter, DJ. DJ que não tem isso aqui, ó. DJ que não tem isso aqui não é DJ, mano. Cês são loucos. Disco com base revolucionária. Esse aqui, pra mim, do high-tech, é um dos melhores, tá? É, mano, é muito louco, eu acho que é o primeiro álbum dele, sabe? Tem uma música aqui que é sensacional. É de DJ mesmo, quando eu, várias vezes eu ouvia, eu gravava no, no, no... Quando eu passava na rádio, eu gravava nas fitas deck, assim, e eu achava, mano, pra mim é revolucionário isso aqui, é demais, assim. Tanto que ele até começa com o Scratch, que é DJ high-tech, né? Então, ó... Isso é demais, isso é demais, gente. Vocês estão entendendo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho